Tem uma gatinha que sumiu, a gente tá pedindo ajuda pra você tentar encontrar, olha que lindeza gente, a gatinha Luna está desaparecida, é da Isabel tá, olha que lindeza gente, quem puder por favor ajudar, ela tem essa corzinha cinza né, olha que linda, linda 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 né, uma cor acinzentada assim, quem puder ajudar, o WhatsApp da Isabel é o 99415 4760, 99415 4760 ou 991-68-6650, quem tiver alguma informação e puder colaborar ao encontrar né, por favor entre em contato com a Isabela gente, a gente sabe que o animalzinho né, ele é cuidado com muito amor né, com muito amor e com certeza né, as pessoas e o animalzinho sofre com a separação, então por favor quem tiver como ajudar, pode ligar ou mandar o WhatsApp pro 99415 4760 ou 991-68-6650 Música